Oi gente! Tem vídeo novo pra vocês e hoje eu vou dar dica de um cronograma capilar com produtos Maria Natureza Salon Line. Pra quem não conhece, a Maria Natureza é uma linha de produtos da Salon Line que pode ser usada por qualquer tipo de cabelo. Do liso ao crespo, seus produtos são veganos, livres de crueldade animal e suas embalagens são recicláveis. Possui a tecnologia Bio 360, uma combinação de tecnologia e natureza que forma um escudo protetor do cabelo. Pra quem não conhece, o cronograma capilar é uma rotina de cuidados com o cabelo que intercala três tipos de tratamento. Hidratação, nutrição e reconstrução. Na hidratação, o objetivo é repor a água perdida pelo fio. E a indicação é a máscara de hidratação com óleo e água de coco, hidratação sem pesar. Ela garante hidratação intensa, fios selados, muito brilho e cabelo macio. O óleo de coco hidrata e nutre intensamente os fios e a água de coco hidrata e promove maciez. A máscara é branca, bem cremosa, espalha muito bem nos fios, possui um tempo de pausa de 3 a 5 minutos. Normalmente eu uso 3 minutos pro meu cabelo, qualquer máscara dessas de hidratação. Já a nutrição, ela serve pra repor os lipídios no fio. E a indicação é a máscara de hidratação extraordinária Maria Natureza Salon Line. Ela possui nos seus ativos murumuru e abacate, que nutre profundamente cabelos opacos e ressecados, potencializa o brilho e controla o frizz. O óleo de abacate é rico em vitaminas e garante nutrição intensa. A manteiga de murumuru hidrata, nutre, além de trazer muito brilho. Ela também é uma máscara branca, só que ela possui uma consistência mais firme, que é a máscara de hidratação. E o seu tempo de pausa também é de 3 a 5 minutos. Essa eu também uso 3 minutos. E pra finalizar, a etapa de reconstrução, que é a etapa de reposição de massa na fibra capilar. A indicação é a máscara de reconstrução reparadora, que repara e promove efeito calmante no couro cabeludo. Seus ativos são CB2, que promove efeito calmante, relaxante e rejuvenescedor pro couro cabeludo. Queratina vegetal, excelente para uma reconstrução profunda. Ela regenera e devolve os nutrientes que o cabelo perdeu ao longo do tempo. Ela também é branca, a sua textura é bem cremosa e ela também espalha muito bem nos fios. Seu tempo de pausa é de 3 a 5 minutos e o tempo que eu uso são 3 minutos. Com o cronograma capilar, você vai recuperar seus fios, principalmente a pós-química, e manter os seus cabelos saudáveis. Na internet, você encontra vários tipos de cronograma capilar, de acordo com a necessidade do seu fio, se ele tá muito ressecado, se ele tá pouco ressecado, se você só quer apenas manter ele saudável, se você quer recuperar ele a pós-química. O ideal é você procurar um cronograma que se adapte à necessidade do seu cabelo. Lá no blog vai ter post sobre cada uma das máscaras, inclusive a sua composição. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo!